E aí galera, top, belezinha? Hoje nós vamos dar uma olhadinha na forma como Josué Teobaldo tá tocando. Ele é um dos alunos da Masterclass Marcos Pedro. Vamos lá então, deixa eu dar um play aqui. Música Música Esse aí Josué Teobaldo, um dos heróis aí da sua própria história. Por quê? Tá estudando, mas ele é quem tá aplicando, é ele que tá colocando em prática. E diga-se de passagem, por eu gostar muito de hinos da harpa, eu sei qual que é o ponto que define se um músico, ele tá desenvolvendo, se ele tá avançando ou não, que é tocar bem os hinos da harpa. Porque o hino da harpa vai depender da sua interpretação. Então, vocês tão vendo ali a interpretação dele, né? Uma coisa que já foi gravada e tem que fazer daquele jeito. Bom, se você quer ter liberdade musical, quer também se tornar um dos heróis da sua trajetória, estou aqui pra te treinar, pra te ajudar a obter liberdade musical. Só me mandar uma mensagem ou acessar o link que tá lá na minha biografia. Tamo juntas, fiquem com Deus!